Tente não rir. Se você rir, tem que comentar. Já vou ter que comentar já da manga, droga. Amei. Muito bom. Ilustrou, tem que fazer que nem a senhora, João. Um tapão. Que isso? Aqui é muito rachadinho. Porra, rapaz. Adorei. Era macho. Tadinho do dog, velho. E aí, meu lindo? Bota dois pra mim. O milhozinho não é bom, né? Não, dois abusam doce. Você não tá vendo que é milho, rapaz? Não é milho, rapaz. Tá pensando o que aqui, hein? Tá pensando o que, hein? Vou jogar panela no cara. A bola é boa, viu? O jogador, hein? Então... Porque não tem ninguém. Desculpa aí. Ai, meu canelo! Tá na canela? Não. Não! Tirei pra lavar! Essa daí eu já ouvi muita quando eu era criança. Eu me surpreendo. Menino ignorante. Quem disse que ele tava sendo ignorante? Olha aí, ó. Tu não acreditou? Sacrinha de boa. Era a cortina que ia achar. Ai, que delícia isso. Não, não, Marple. Tem cloro. Tem cloro? Ih, ai, ai. O que é doido? Puxa! É doido, olha lá, olha lá! Puxa! Olha lá, gente! Eu tinha certeza! É doido, velho! Rapaz, ele tá errado, viu? A criança, porra, trabalhando, não. Só o que eu disse... Eu acho que não é uma criança, tá? Uma criança. Você tá errada! Não é, não é! Você viu o cara numa roda aqui... Não, o cara era... Foi uma alucinação, né? Durou três frames. Vou fazer o monocê, você vai ver. Ei, faz um campeão. Não vou, não vou. Gente, posso jogar também? Ih, quem jogar, pô? Um joguinho de louça aí pra você jogar. Nossa, não é assim que funciona, não. Mulher pode jogar também FIFA com nós, pô. Para que isso aí... Você é machista! Vou jogar na minha vida depois, eu jogo, pô. Espera. Obrigada, Felipe. Tamo junto, pô. Aí, mano, valeu caminho da lá. Deu certo, peguei ela. Aqui, ó. Quente na mão, pô? Suave. Quem joga FIFA, nem gamer, é. Lancei. Sete da noite, cura focada, hein? Só no trotezinho. Quero ser igual a ele. Vontade de cagar do caralho. Também quero ser que nem ele. Também quero ter vontade de cagar. Eu tô perguntando pro cachorro. Muito bom. Ele falou que vai ganhar esse jogo. Mano, eu vi essas três pedras aqui na mesa. Eu já coloquei três. O que que é maluco tá assim? Eu vi essas três pedras. Ó, ele falou que vai ganhar esse jogo. Minha última pedra. Ah, entendi. Ele falou que vai ganhar esse jogo. Eu vi essas três pedras. Ele se esforçando, fazendo conta. Você quer que eu vire as três pedras? Você tem mais uma chance. Eu vou virar as três pedras na mesa. Ó. Ó. Ó, minha última pedra, certo? Ó. E ele falou que vai ganhar. Ó. Chuuu. Ó, senão, ele já batia. Ah, ele ficou tão triste, Taitinho. Não, você não bateu. Não, você não avisou que bateu. Ele tava todo feliz. Você não avisou. Ele bateu o monte. Dois reais ou uma picada misteriosa? Uma picada misteriosa. Que que é isso? Olha pra cima. Ih, que... Corre. Bolsonaro, eu tô com muita raiva porque eu vivo batendo e arranhando a lataria do meu carro. O que eu faço pra isso não acontecer mais? Troca de sexo! Porque mulher só sabe contar até seis. Porque ainda não inventaram fogão de oito botas! Bolsonaro, por que as mulheres têm pés pequenos? Esse programa era muito bom. Pelo tempo, eu ficava umas perda-pia! Cara, o... Machista! Machista! Esse programa era coisa de louco, né? Sabe por que, minha filha? Porque quem passa são as mulheres! Eu sempre ia me conversar. Eu queria saber quais são as suas medidas. Vinte e cinco. Vinte e cinco é a medida do quê? De vara! Você acha que uma mulher que faz sucesso na empresa tem que virar chefe? Tem que virar chefe, sim. Chefe de cozinha! Porque as mulheres nunca foram pra lua. Porque elas não terminaram de varrer a terra. Se os militares chegarem ao poder, você acha que deveria colocar tanto nas ruas? Claro que deveria colocar! Inclusive pra você lavar roupa! Essa é essa pra mim. Senhor Bolsonaro, você acha que padre deveria casar? Eu acho que padre deveria casar, sim. Porque aí, realmente, ele iria conhecer o inferno! Cara, e como pode esses cachotras dando problema com moto, né? Que bonitinho! O de cima! Eu acho que o bode em cima tá mais bonito, viu? A moça se afogando! Pera aí, gatinha, que eu lhe salvo! Vamos ver se ele vai salvar mesmo. Ok, salvou, herói, herói! Nossa, nossa, você é melhor eu devo a minha vida! Mas eu não quero a sua vida! E você quer o quê? Eu quero ao chameu! Só que aí eu já não sei se ela vai pagar, né? Apenas! Nossa, o cara fica com autoestima até o mês que vem, mano! E Luís de Vó é sempre bom! Melhor que tem! Eu não posso parar aqui, minha filha! Ele tem que fazer esse cabelo! Cortar as bolas ele não quer! Ah, óbvio que não, né? Corta as bolinhas... Aí, ó, foi falar de cortar as bolinhas... Que nem as bolinhas faziam antigamente! Tu é doido, amor! Não tem como ficar feio dentro desse carro, não, amor! Rapaz, eu acorde, não tem como, né? Ai, dan! Ah, puta que pariu, né? Puta merda, é um milagre! Há quanto tempo eu tô dormindo? Você tem como? Já tem 10 anos! Tá, é... Você sabe que horas são? Ah, são... São 7 horas da manhã! Oxi! Pô, acordar essa hora é foda, tá? Ai! Ai, que duro! Bom, que a cadeira de rodas já tem! O que tá acontecendo? Que eu tô usando o Wi-Fi aqui faz mais de anos já, e mudou agora, tô querendo terminar minha série ali, daqui da sua casa. Nossa, você diz que ela usa o Wi-Fi na minha? É, eu tô usando, eu tô usando faz mais de anos já. A série não pagou, não, foi? É da sua conta? Que cara de pau! Eu sou o Jean, eu trabalho na Nike, e é claro que eu sou crático de bola. Eu coloco minha camisa, minha chuteirinha, enrolo a bola na mulher. Que bonita essa chuteira! Mas o tênis tá inteiro, então tá valendo! Me liga depois, passa até um zap. Mano, o que que eu ainda tô fazendo aqui? Eu já cansei, eu quero ir pra casa. Eu sou assim, tá? Eu não vou pra after, eu não vou pra after, eu não vou pra after. Ele vai pro after. Ô, Tênis, cadê você? Aquela menina que você quer pegar tá aqui no after. É sempre assim. Obrigado, por que você não vê? Nem fudeu. Filho, tá perdendo! Mãe? Até a mãe tá no after, e tu não. Olha a foto, que eu vou te mandar no zap. Meu Deus, até o Kid Begala no after, mano. É, que era o Kid Begala. Aí, galera, Raimundo Neto ama peixe aí, ó. Olha a pose de caixador. Eu trouxe ele aqui nesse parque aqui pra ele ver os peixes aqui, ó. Pra ele ver os peixes. Ó, fica mexendo nos peixes aí, ó. Certamente, ele vai salvar os peixes. Raimundo Neto, é pra mexer nos peixes não, viu? Não mexe no peixe, viu? Será que ele não vai mexer? Não mexe que o homem briga, viu? Por favor. Ei, Raimundo Neto! Filho do Eva! Me pegou! Ai, mulher, vai logo. Não tem ninguém sentado, não. É só pra tirar foto. Pode ir não, mãe! Ai! Meu Deus do céu, mulher! Como que tu falou que era pra sentar lá? Por que tu mandou sentar? É, se mandar pular no peixe, tu vai pular, né? AAAAAAAA! Qual que é a sua opinião sobre aqueles nerds que são mal educados, que tratam mal às suas avós? É, sem educação. Ah, avó, fica na sua! De rosa! Uau, que rosa! As pessoas já estão muito assustadas na vida, você não acha? A lista. De quê? De quem te perguntou. Eu amei o seu look. De Barbie da Shopee. Não trouxe o RG. Oi, Silvina, inimigo da vergonha. Se lascou, senhorita maroca. Ele claramente se inspira, acho que no Defante, né? Porque ele já faz aquele humor de constrangimento, tá ligado? Hummm. Ah, sim. Como é que esse jeito, que vergonha. Esse cara tem que ter muita coragem pra ficar falando essas coisas na cara dos outros, assim. Você não pode ter amigo, só eu. Ah, entendi. Vocês são um casal? Entendi, cortado. Se você fosse um homem fiel ao relacionamento, que não traísse ela com uma garota chamada Juliana que você conheceu há três dias, quem você seria? Que climão. Que é TT. Um estrangeador. Nenê que é TT. Mano, bora ele ouça. Ela vai apanhar ainda nos metrozões de São Paulo. Que doente. A seleção do Japão tem quantas copas? É, nenhuma. Que ridículo, velho. Eu não faço o cara que é tirar ladrão. Eu adorava esse jeito de saco de bordo. Porra, meu amor, ela tá com o cara aí, já quer roubar o cara. Aí já pega e vê como é que eu vou passar daí, menino. Ladrão que rouba ladrão, né? Leva. Bate nele. Corre agora! Não queria brincar? Eu tenho aula hoje e amanhã, mas eu não tenho aula quarta, tá? Então, pera, você tem aula quarta? Eu acabei de falar. Eu tô em primeiro lugar com 100 pontos, tá? Você e a mãe estão empatados com 80, tá? Ah, tá. Então, quem tá em segundo lugar? Acabei de falar isso. Nossa, eu nunca ouvi essa música. É Leão, da Marília Mendonça. Pera aí, eu vou botar pra vocês. Nossa, parece a voz daquela Marília Mendonça. Eu acabei de falar. Depois da aula eu vou passar no mercado pra comprar shampoo. Você precisa de alguma coisa? Não, preciso não, obrigado. Tô indo, então, tá? Tá bom. Volta direto pra casa depois da aula, tá? O bom, no meu caso, é que eu sou lerno e meus pais são meio lernos também. Acho que é coisa de família, talvez. Vê, pai. Olha, gente. Vai lá, hein, gente. 200 mil, a fila, não é todo dia, né? Tira uma foto comigo, eu sou muito seu fã, fui um show e tudo. Eu não consigo entender essas mulheres hoje em dia, mãe, não. A menina fala, ai, eu gosto de moreno, cabeludinho. Aí eu fui mostrar minha bunda pra ela. Ah, tá moreno, cabeludinho. Isso aí ele não mentiu, né? Moça, moça, moça. Que doença. Um real ou um presente misterioso? Um real. Gente, que diabo é isso? Chinelo de uma com muito impressionista, meu. Vou tentar agir naturalmente. É o quê? Não tô entendendo. Pix? Pix não consigo agora, eu tô na praia. Escreve aí que depois eu vejo. Agora eu não consigo ver também não. Tá muito barulho aqui. Não é assim, mano, doido. É o contrário. É o contrário, mo. Tu cheira a pizza e com uma maçã. Vai de novo. É? Vai de novo. Meu Deus, quase cuspi na pizza ainda. Bota a tela preta. Tela preta. Que nojo. Fecha essa boca aí, moça. Oi, gente. Tudo bem com vocês? O vídeo já vai continuar. Mas agora vocês já sabem, né? É hora da Blaze. Blaze. A Blaze é o site de jogos online, onde você se diverte e ainda pode tirar um dinheirinho. Você pode jogar na Blaze pelo seu computador ou pelo seu celular. Mas atenção, porque isso vale a pena se você for maior de 18 anos, hein? Até porque na Blaze você faz o dinheiro real pra jogar os jogos e você pode perder. Então, tenha a responsabilidade e nunca jogue o dinheiro que possa te fazer falta depois. Mas é apenas dinheiro destinado a entretenimento. Vamos lá jogar uma partida de Crash? Vou jogar aqui 700 reais, gente. E no Crash eu preciso tirar meu dinheiro antes do modificador crachá. Quanto mais ele subir, mais eu ganho. Mas também aumenta as chances de eu perder, né, gente? E eu gosto de tirar sempre volta dos 2x pra conseguir dobrar essa grana. Bora lá que tá quase, tá quase, tá quase. Retirei, retirei e consegui dobrar por 2.12. Multipliquei por 2.12. Tá maravilhoso. Amém. Pra jogar a Blaze, você pode depositar e sacar pelo Pix. E quando você for sacar, os saques são simples e rápidos e sem nenhuma pegadinha. E se ocorrer algum problema, abri seu time de suporte no site que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana prontinhos pra te ajudar. Já tô muito feliz com o dinheiro que eu ganhei, então vou parar por aqui, pessoal. Mas aí, olha só que legal. Quando você for se cadastrar, não vai esquecer de utilizar o meu código JANELA pra ganhar um bônus de boas-vindas que pode ganhar até mil reais na sua conta da Blaze e mais 40 rodadas grátis. Legal, né, pessoal? Pra isso, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Se divirta com responsabilidade na Blaze. E agora, bora voltar pro vídeo. Amor? Hum, esse ela é meu. Quem é Carolina? Carolina? Como assim quem é Carolina? Carolina é meu irmão, rapaz. Joga futebol comigo toda quinta-feira. E Isabelo? Isabelo. É homem de Jesus Cristo. Tem esse homem bom que vive na igreja. Óbvio. Tu precisa até andar mais com ele pra ir pra igreja. E esse Eloísio aqui? Eloísio é um nome bonito. Grande Elo. Meu grande amigo Elo. Faz tempo que eu não vejo, mas a consideração é a mesma. Tem um Sofio aqui também. Sofio de Deus, pô. Nem fala esse nome aqui em casa. Problemático. Isso é péssimo. Não dá pra dar com ele. Vou me afastar. Vou ter que bloquear. Pâmelo? Pâmelo tá te ligando. Agora começou assim, ó. Atende não, atende não. Se tremendo. Eu tô devendo dinheiro. Mas então, Sofio. Tá difícil, Capitão. Pensa, Capitão. O Sub tá aqui a me falar com o senhor. Sub? O senhor. Tá de sacanagem, querido? Sub, fala comigo? Mande ele vir falar comigo aqui, pô. É muito mais antigo. Tá louco? Vou voltar lá. Por que Sub tá arrumando? Sub. Sub. Sub comandante. Vou dar muita autoridade pro traço. Então eu tenho que mudar isso aí, pô. Tenho que mudar isso aí. Pensa, Capitão. Fala. Sub tá puto lá e falou pro senhor lá agora, lá. Quer falar com o senhor agora. Tá de sacanagem, Sub não dá não? Esses praças, tá maluco? Pô, mas que diabos Sub é esse? Fala com o Sub pra vir cá. Ele tá achando que eu sou o quê? Capitão nessa p***, senhor? Mande ele vir cá. Ah, ego. Eu acho que o Sub não é esse Sub. Tá de exército, acabou mesmo. Acabou, acabou. Pois é, pô. Eu tô aí, eu não tô... Eu não tô... Você é esse, Capitão? Nossa, guerreiro de novo. O que você quer, guerreiro? O Sub. Então, é o Sub pedir o senhor colocar o TFM e ir lá falar com ele. Tô curiosa pra ver o que que vai ser isso. Sub fica maluco, senhor. Tem condição que eu sou desse. Que Sub que você tá falando, guerreiro? É, Sub... Subcomandante. Já era, Fê. Sub... Subcomandante? Agora ele vai se ver com Subcomandante depois dessa. Era melhor ter ido logo, né? Eu pensava. Peidando. Ai, não, 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 não. É muito burro. Que isso? Tadinho, cara. Deixa eu arrumar tudo isso. Pode ir, Fê, por favor? Vai, como você quer fazer? Vamos fazer 10. 10, vamos lá. 10, vai. Ah, que isso? 8, 9, 10, deu. Não, 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 bora. Vai mais, vai mais. Vamos, dá mais. Vai mais, até falha, Fê. Vamos embora. Não dá mais, não. Dá, sempre dá. É, Deus. Olha, eu quero... Vai, é sério. Vai, você tosse, eu peido pra ninguém escutar. Nunca dá certo. Gente, peidou mesmo. O problema da mão do interior é os bichos. que, meu Deus, de dentro do céu. O interior é pra gastar, porque quando a gente morre, a gente deixa pros outros usufruir. Entendeu? Tem que gastar tudo. Mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas tu não tem, vai trabalhar. Se eu não tenho, tu já gastou, né? A gente tem que gastar, ó, ontem, tomou outra hora. Vou dar só a resinha aqui, rapidão. Quero só viabilidades. Eles querem uma resinha. Olha, eles já sabem arrumar o carro. Ah, que estranho, cara. Mexe sozinho no carro. A pancinha mexendo. Ninguém precisa arrumar o carro, já tá homem, arrumando o carro sozinho. E é isso que vergonha. Para o carro aí, para o carro aí, sou doido pra saber como é que desce. Como é que desce dessa bicicleta aí? Ué, pulando? Como é que desce? Desce uma vez só, né? Depois nunca mais sobe. Arrasta o carro. Você é muito gentil. Arrasta o carro. Ô, mãe, mãe. Deixa eu levar um óleo pra moto rapidinho. Cadê? Aqui, ó. Eu vou pegar um óleo pra colocar na moto, uma vez por mês só. Tá bom. Tadinha. A véia acreditou, ó. Quando ela vê o preço, já nem passa. Dá óleo pra colocar na moto, tá? É fácil assim de ganhar, mano. Vou colocar na moto. É um simples. A véia não conhece a red label. Não, que eu conheço. Tá olhando o quê? Fez todo um suspense. O cabelinho aqui, ó. É o charme. Tá achando o quê? Fica na frente, isso no bagulho. Que porra. Ué, mulher pra mim é igual moeda. Ué, caro é coroa. A risada dele, mano. Pede permissão. Pede permissão. O que que eu tô vendo, cara? Meu Deus, a música. O trono reclama do bolso furado. O sábio usa o fulo para coçar o saco. Quem nunca coçou o saco pra do furia no bolso? Mohamed. Joste e bibi. De onde vem o fedor do chorume? Fofoqueira. Mentira de sua mão. Caraca. Qual o trabalho de minha mãe? Eita. Padeira. Errou, me damos. Eu fui traficante. Caralho, filho de traficante. O que foi? 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 Não sei nem, as perguntas não fazem sentido, o moleque tomou de graça. O que foi? Juscelino, come chá aqui. Juscelino, como assim? Quem fundou o Instagram? Juscebiber. Juscebiber. Mentira, foi tu? Juscebiber é foda, mano. Já era. Desceu. Já foi meia? Vixi. Agora já foi. Vai ajudar aí, ó. Bora, bora, bora. Bora, bora. Empurra lá, bora, bora. Empurra no pé, bora. Cadê? Cadê? Vixe aí, não, bora. Preste atenção. Bem vindo, moreno. Ô, louco, filho. Esse aí é o novo carro da Terra. Chegou aqui no Brasil. Tem que botar você pra lavar, que você tá muito sujo. Vou, não. Tá o frio da curva. Ai, que medo. Sim, meu filho. E vai ficar sujo, velho? Quando fizer sol, eu vou. Ó, velha, fui. Tá? Sério que ensina. Tem uma ligação no zap ali. Ah, isso aqui é pegar comida. Comida não mexe. Celular pode pegar. Ô, Vida, sabe o que eu tava lembrando aqui? O quê, Vida? Mano, esse dia eu fiz um brigadeiro pra mim, tá ligado? É o quê? Ah, eu tô com fome. Hum? Você fez o quê? Um brigadeiro. Hã? O quê? O que que você fez? Brigadeiro! E o? Brigadeiro sem mim. Ah! Hã? A cara dele. Hã? Não faço mais. Pô, o brigadeiro é mais fácil de fazer, mas é todo dia, quase. Por favor. Tira a mão, por favor, pra ninguém ver, pelo amor de Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso comigo. Mostra, mostra. Não. Sai da cadeia, irmão. Porra. Não. Não. Que medo desse homem. Que risada de demônio, mano. Ah, esse é o sócio, eu acho, do Neymar, né? Não é? Brasil, né? Ô, louco, filho. E esse Neymar aí tá diferenciado. Eu ouvia portas arranhando, passos de madrugada. Ai, ai, conta outra. Era sempre no mesmo horário. Três horas da manhã. Até parece, né? Querendo enganar o cliente. Até começa a acontecer dentro da casa. É, uma coisa é assistir com gente em casa, né? Outra coisa é assistir sozinha. Mas depois começou a ficar pior. Nossa, boloso. Já tá duro no sofá. Baseado em 4 reais. Você já chega, né? Voltei. Filho? Para. Alguém nunca botou uma musiquinha e me sentiu depois de ver o gostador. Como explicar? Não existe outro igual. Só ele mesmo. Tá falando do seu marido? Não, não. Tô falando do Flamengo. Flamengo é mais legal. Au! Que isso? Você é louca? Ai, moço. Desculpa, sério. É que foi força do Abra. Que força do Abra? Isso foi isso, a louca. Não é louca, tá? É, Rosinha. Verde. Boba. Boba. E essa aqui é de sua site. A de campo é azul. Detalhe, 337 gols em cada pé. Ô, louco. Opa, André, de abacate? Ô, não quero, mano. Eu não gosto dessa fruta, velho. Vou plantar aqui a semente, para ver se cresce um pé. Quê? Cresceu um pé? Agora vai gostar do abacate, né? Não, mas precisa de uma perna também, né? Beleza. Qualquer coisa, você me dá o grito, então. Beleza, valeu. Ah! É, eu me digi a três também, ó. Pediu para dar o grito? Pedindo coisas aleatórias no meio da aula, para ver a reação dos professores. Gente, alguém tem uma sandricheira para me emprestar? Pô, na minha época era uma tábua de carne, mano. A cara dele. Que do quê? Professor incrédulo. Cara, a gente fazia torrada na escola. Isso é escola particular, né? Uma escola pública, filho, era outra história. Vocês já levaram coisa estranha para a escola? Bota aqui nos comentários. É muito bom ver a reação dos professores. Eu vou me proteger. Eu vou me proteger. Eu vou me proteger. Não, tá. A cara do professor! Olha, esses professores estão muito de boa, mano. É muito escola particular, velho. Gente, o que 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 fez? Ai, eu adorei. Você tá louca? Marcelândia, o povo é assim? Marcelândia, o pessoal é maluco. Olha o nome do lugar. É, o que que eu chamo de beixeira? Vocês estão brincando. Vocês estão brincando. É uma beixeira. Ó, mas eu, ironicamente, na escola onde eu estudava, o pessoal levava essa beixeira para fazer pão durante o intervalo. É verdade, né? Alguém tem um paraquedas, né? Um paraquedas? O paraquedas eu acho um pouco mais difícil, né? Adorei os vídeos. Esse, pra mim, foi o meu favorito. Eu senti até saudade da época da escola. Acho que ninguém nunca levou uma coisa muito bizarra, assim, que nem um ferro de passar, nem nada. Mas eu acho que ia ser muito engraçado ver a reação dos professores. Que nem a desses aqui também. Foi muito bom. Ai, gente, eu adorei esse último vídeo. Eu achei muito bom e eu sempre vejo, assim, essas brincadeiras com o professor. É sempre muito engraçado ver a reação deles. Adorei.